Cruz das Almas, em todo canto que eu passo, Cruz das Almas, em todo canto se vê, Cruz das Almas, é o governo do povo, construindo tudo novo e cuidando de você. Olá, Cruz das Almas! Começamos agora mais uma edição do programa Governo do Povo. Confira agora o que tivemos na última semana. A Prefeitura de Cruz das Almas, por meio da Secretaria de Políticas Especiais, realizou nos dias 18, 19 e 20 o Novembro Negro, edição 2019, em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Com o tema Todas as Vozes contra o Racismo e Todas as Leis contra os Racistas e parcerias da UFRB, Humana Brasil e Governo do Estado, o evento teve o objetivo de trazer, sobretudo para a sociedade, o debate sobre luta contra o racismo. O evento também contou com a feira Temquintanda na Praça. Confira o que falou participantes, homenageados e organizadores do evento. O que significa a luta dos nossos ancestrais. E com certeza somos um povo forte. Isso aqui é a demonstração da nossa força. Ter uma mulher negra periférica está nesse tipo de evento para representar o povo negro. Eu tenho orgulho de ter nascido aqui, em nosso reconto, uma terra tão aguerrida, tanta gente que luta pelo seu tom de cada dia. A Consciência Negra é falar justamente da luta da população negra do nosso município, reivindicando mais direitos na sociedade, mais políticas públicas. E é esse o objetivo de um feriado municipal, 20 de novembro. Mais uma vez o governo do povo prepara para a população de Cruz das Almas o Novembro Negro. Celebrando o mês da Consciência Negra, a gente preparou uma programação recheada, com muito show, muita cultura, muita arte, oficinas. É o governo do povo fazendo mais por você. A água é fonte da vida. A Prefeitura de Cruz das Almas, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com a Embasa e com o governo do Estado, realizou no último domingo, dia 24, a inauguração da Rede de Abastecimento de Água Tratada da Comunidade de Engenho da Lagoa. Apenas nessa localidade foram beneficiadas cerca de 100 famílias. Veja o que disse a moradora Jane, o prefeito Orlandinho e o vice Max Passos. A água foi muito importante para o Engenho da Lagoa porque a gente passou muita dificuldade, principalmente eu, chegava do trabalho, não tinha um litro de água, né? A gente ia puxar a água, estava tudo seco, então agora valeu, está muito ótimo. É muito contente. Todas as inaugurações, todas as entregas que nós fazemos à população, ela tem um significado especial. Mas, obviamente, quando você entrega à comunidade água tratada, considerando que água é vida, a gente tem um sabor especial, essa inauguração. Todas as vezes que eu vou numa comunidade inaugurar a expansão da Rede de Água Tratada, que a gente consegue abrir a torneira e ver esse líquido precioso caindo, tratado que pode ser utilizado não somente para as atividades domésticas, de um modo geral, mas principalmente para o consumo, para o asseio pessoal, para o banho, enfim, para a cozinha. Então, isso tem um significado muito importante. Meus amigos, minhas amigas, estamos aqui no Engenho da Lagoa, né? Trazeram mais um benefício, né? Para a população do Engenho da Lagoa e da Umbalbeira, que é a água tratada, a água da Embasa, né? Um compromisso do prefeito Arlandinho e do vice-prefeito Max Passos em trazer benefício para a população de Cruas Almas e dessa vez o benefício chegou aqui, na Umbalbeira e no Engenho da Lagoa. Tem muito mais por vir. Esse foi mais um programa Governo do Povo. Obrigado, ouvinte. Até a próxima! Governo do Povo Legenda Adriana Zanotto